41% dos brasileiros admitem que postam fotos de comidas que são mais bonitas do que gostosas. É muita gente. E no final, o que importa mesmo é o sabor, né não? Eu sou o Jack e eu tô indo encontrar o Fih do Rolly Burger pra ele reproduzir receitas que eu encontrei na internet que me deixaram com água na boca. Vamos ver se ele tem a moral de deixá-las únicas e com sabor de verdade. E aí, Fih? E aí, Jack? Beleza? Beleza. Então, Jack, pra essa primeira receita, que é a avocado, a onion rings, que você pediu pra eu colocar, pra ficar melhor ainda, eu usei a nova maionese Hellmann's original. Na hora que eu misturei com curry, deu um toque bem especial, ficou legal. Vamos ver se você gosta. Cara, que sabor. Muito bom. Continua aí que eu vou preparar o outro pra você. Demorou. Então, cara, pra essa receita clássica aí, de cheddar e bacon, eu dei uma inovada usando a nova maionese Hellmann's original, com cebola caramelizada e cerveja escura. Mas com a maionese vai dar uma renovada na receita. Vamos ver o que você acha. Sensacional. Pelo que eu vi aqui, o segredo é brincar com a maionese. Não é nem segredo, é dica de amigo mesmo. É isso aí, mestre. E aí Legenda Adriana Zanotto